Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de Pokémon Brilliant Diamond A gente vai continuar aqui o nosso quarto episódio da série Vamos ver se a gente consegue se alongar um pouquinho mais e tentar fazer uma coisa chegar ao segundo ginásio Tomara que a gente consiga fazer isso nessa live Enfim, não esquece de deixar teu like e comentar aqui o que tu tá achando dessa série no canal Lembrando, muito bem lembrado que eu tô fazendo um pouco em live e um pouco offline Pra vocês seguirem e continuarem seguindo, eu não tô jogando nada sem não ser em vídeo Então o que vocês estão vendo é de onde eu parei mesmo nos vídeos ou nas lives, beleza? Dito isso, vamos jogar galera, de onde a gente parou aqui bonitamente Já estamos aqui, vamos abrir o nosso Pokémon Brilliant Diamond bonitamente Vamos abrir aqui Galera, tirar a musiquinha e vamos curtir só o jogo, né? Não esquece de deixar um like e mano, acompanhar essa live, esse vídeo lindo e maravilhoso Só tirar o paguinho do Danete, deito Galera, nosso cupom Rafa Nunes, Fox Energy, 15% de desconto Ai papai Só bora Meu Deus Vou tentar não gritar tanto, tá gente? Até baixei um pouquinho o microfone aqui Eu nem lembro onde é que a gente parou, na moral É oficial, lembrando que eu tô jogando no Nintendo Switch, tá gente? Tô direto na placa de captura A gente derrotou o Roark no último episódio E a gente tem que recuperar os nossos Pokémons Porque foi por quase, né? Foi quase Que a gente não consegue, né mano? Vamos ir direto aqui, mano Que a gente tá quase morrendo Olha como é que ficou nossos Pokémons na última batalha Mano, morreu o Moonferno, o Happy Mano, o Starlix ganhou, mano Dentusso foi, Ladybug Mano, a gente acabou com todos os Pokémons Real oficial A gente quer liberar também o Mystery Gift Que ainda não tá habilitado A gente precisa receber alguns Pokémons aí extras, né? Pra melhorar nosso time bonitamente O Girashi O Mew é só pra quem tem o Pokémon Let's Go Ou o Eevee ou o Pikachu Vamos ver o PCzinho aqui, ó O que a gente pode trocar de Pokémon, mano? Vamos fazer uma... Uma mexida aqui A gente tem 18 boxes E só tem isso, mano Não sei Não sei o que a gente pode fazer aqui Não, Ladybug Vamos botar o Budwee A gente quer a evolução do Budwee, né, galera? Na verdade, a gente precisa de Pokémons fortes Vamos ver o que a gente consegue, gente Vamos ver Lembrando que eu não tô jogando Sensei Live Então realmente tá parando daqui E não vai ter corte, edição Bom, ganhamos nossa primeira insígnia O famoso Rock Smash Tem como eu ir ali, será? Jurei que dava pra ir ali, mano Mas não... Aqui a gente consegue quebrar, ó Será que tem um item? Não, não é aqui Peraí A gente vai botar aqui, ó Oxi Agora a gente consegue usar, ó Mas não... Vamos invadir as casas Quer dizer, invadir a casa não, né, mano? Vamos verificar as casas Ver se alguém dá alguma coisa pra gente, né? A criancinha Machop Eu preciso de um Machop Pra conseguir um Abra, galera Geralmente... Galera, não sei se vocês viram aqui, ó Parece muito Uma noite estrelada De Vincent Van Gogh Não sei se é Uma referência Mas parece muito, mano Ia ser muito da hora Se fosse Já vamos subindo Na casa de cima, mano Cê tá maluco A gente invadiu legal aqui, hein? Mano Mano, uma coisa que eu aprendi muito É mexer nessas plantinhas, mano Geralmente tem itens secretos Alguma coisa assim Vocês vão rir da minha cara, mano Sempre que eu ver uma planta Eu vou tentar pegar alguma coisa aqui, ó Não tem nada Mas vai que tivesse, né? Vai que tivesse Vamos invadir outra casa aqui Galera, a gente tá explorando tudo também, mano Às vezes não Às vezes sim Mas a gente tenta Vai que a gente consiga, né? Vou falar com o tiozinho aqui Tá falando das insígnias Será que tem alguém lá em cima? Vamos ver também, gente Vamos ver tudo Opa, falei que é bom, mano Ganhei uma Dusk Ball É muito importante Falar com todo mundo Por causa disso Olha um Psydark Vamos lá Vamos ver a Herbalife aqui Não tem nada na Herbalife Você tá maluco, mano Enfim Nesses prédiozinhos Só ganhamos uma Dusk Ball Mas ganhamos, né, mano? A gente não ia passar por aqui Vamos entrar no mercadinho Às vezes no mercadinho Falando com as pessoas A gente ganha alguma coisa Às vezes, né? Vamos ver a árvorezinha aqui Oi, moça Tudo bom? Eu quero vender Vamos ver o que a gente pode vender Ó, uma Dusk Ball X-Defense T-M É, a gente não tem nada pra vender, não Deixa assim Deixa assim, tia Deixa quietinho Não era pra entrar Era pra conversar Mas já Vamos meter a braba, né? Oi, senhor Oi, menininha Tá, também não Não rendeu aqui a conversa Caraca, as crianças Às tarde da noite aí, mano Na rua Será que tem alguma coisa aqui? Não lembro dessa casinha, mano Mano, parece umas baita Casa por fora Daí tu entra É um... É um cubo Tá, vamos sair daqui Vamos só verificar essa casinha Mano, vamos falar com todo mundo agora, mano Tá, eu ia falar Pikachu Ele ia falar Pika Ixi Alguém veio me cutucar ali, mano Veio falar Ah, você ganhou uma... A insígnia do... Do ginásio Ele falou que eu não posso ir sem bike lá Não entendi direito, mano Meio doido esse guri Fazer uma coisa muito importante Dar uma salvadinha, né? Já que a gente conseguiu alguns itens E algumas coisas Pra não precisar ficar voltando Vamos tentar usar o repeal Caraca, moleque A gente mal pisou na grama A gente mal pisou na caverna Gente, vamos tentar correr Que eu não tô afim de enfrentar 70 Zubat Vocês falam Ah, Rafa, mas é bom pra evoluir Cara, mas não enfrentar 70 Zubat, tá ligado? Ó, eu destruí item Cara, mó da hora isso aí A gente pode ir em lugares Olha, eu só clico na pedra Não preciso nem ir lá em cima, ó Muito mais fácil, galera Meu Deus do céu Facilitou a vida 300% Vamos quebrar tudo agora, mano Olha isso Cara, eu nem preciso, mano Mas vamos quebrar Ih, tem uma caverninha lá embaixo, mano Ah, meu Deus do céu Zubat, quer ver? Falei que era um Zubat Vamos lutar com esse Vamos lutar só de raiva Vai, Monferno Mamaco Agora é o Monferno Monferno é legal, mano Vamos de Power Up Punch Vamos ver se a gente vai conseguir Tá Já vi que não é efetivo Eu acho que é contra fogo, né? Vamos ver Fogo é super efetivo Beleza, já sabemos agora Já dá aquele Up pros guris, né? Meu Deus A gente vai ter que quebrar várias coisas Só pra... Matei em flash, mano Provavelmente vai ter algum lugar escuro A gente vai precisar Dessa maravilha Aí, ó Sabia Zubat Mas a gente sabe que o fogo é efetivo A gente vai pegar um XP, mano Vamos pegar um XPzinho deles Só de raiva, tá ligado? Meter um Emberzinho E xalaplada Bah, vou ter que usar dois Ember, mano A gente vai precisar de um golpe de fogo mais potente, né? Mano, eu tenho que pegar um Zubat Falar nisso Tô meio burro, né? Não peguei Zubat, mano Tô... Loqueei, loqueei Deu a louca, família Deu a louca Pá, temos treinadores Pokémon Não Stardust E pra que que eu serve Stardust mesmo? É uma... Treasure Ela tá dizendo que com bike eu consigo... Passar... Eu tenho bike? Nem sei que eu tenho, gente Stardust Um pequeno preço A gente tem as TMs Não A gente só tem Escape Rope Provavelmente a gente vai ganhar A gente vai ter que voltar aqui Nessa desgraça É, a gente não consegue prosseguir Sem Uma bicicleta É bom saber, né? É bom saber Que a gente precisa de uma bicicleta Ah, os negócios voltam Eu pensei que tipo sumisse de vez, tá ligado? Não O bagulho volta ainda O cara não tá em paz um dia, mano Enfim, galera Não esquece de deixar o like Galera E outra coisa Cupom Rafa Nunes 15% de desconto No site da Rocks Aproveite Caímos no conto aí, mano Um Starly Vamos acabar com a raça do Starly E pegar um XP, né, mano? Queremos evoluir mais Pokémons Agora a gente tem a TM Flash E a TM Rocksmith Flash, se não me engano Era pra usar no escuro Pelo menos no Pokémon Rubi Que eu joguei Bagarai Caraca Não tinha lutado com o cara ainda, mano Vamos ser uma batalha Pugman É o Juninho Ah, é o Youngster Dallas O Jovem Dallas Ah, sai daí Mano O meu tem um nome top, né Moonferno Cê tá maluco Só vai ser um, ó Só um Ember Super efetivo Quer ver? Já eras Já eras, tio Passa a grana Passa a grana, moleque Até pensei que ia ter outro Pokémon Mas não O cara é fraquinho mesmo, hein Tá falando que perdeu Lá, lá, lá O Choro é livre Eu tenho que ir na Rota 200 E 203 É aqui mesmo Ou era 206 Agora eu buguei Não, é 203 Jubilife Seed É aqui que a gente desbloqueia O Mystery Gift Se eu não estou enganado Jubilife City, bebê Vamos entrar na lojinha Conversar com mais gente A gente que faz umas compras, né Mano Eu quero comprar, moça Eu quero comprar uma Ready Ball Beleza Comprar um Super Potion Comprar Caraca, mano A gente tem um monte de coisa Dois Repel Ice Não sei o que É bom ter Um Burning Hell também Comprar três Caraca, a gente tem muito pouco dinheiro, galera Um Awakening A gente não tem nenhum Comprar três Deixar sempre uma margem Assim, né, galera É sempre bom ter um a mais Vai que a gente vai enfrentar alguém Que é Manja dos Paranauê De Pokébola a gente está bom Vamos guardar o dinheirinho Que a gente tem Que é mais garantido, né Fazer uma coisa muito importante também Que é salvar rapidão, né Salvar o progresso Porque vai que dê Brett, né, mano Recuperar bonitamente E vamos tentar Desbloquear o Mystery Gift Lembrando que O dia que eu estou gravando Isso aqui Eu estou sem internet Deu um temporal E caiu toda a rede de internet Então eu resolvi gravar Era para fazer live Mas Live não tem, mano E a gente está sem internet Enfim, família Principal eu espero que vocês estejam gostando Dessa série, né, mano Mesmo com o Sono aqui Morrendo Estamos gravando Olha as criancinhas Jogando Switch E é igual o meu, cara Cara, tem Ué Ué Me barrou, mano Você está maluco Barrou o grande Rafa Nunes Jubileu Toy Vamos entrar nessa casa aqui E arrombar ela Não, brincadeira Eu acho que eu já vim aqui, mano Já vim aqui Eu preciso ir num prédio Agora eu tenho que descobrir Cadê o prédio Aqui não é Ah, estou pensando Estou pensando Ela está na frente Parabéns Eu acho que é aqui, mano Não tenho certeza Mas eu acho que é aqui O prédio Pokémon Company Vamos conversar Com todo mundo, né Opa Tem um Pokémonzinho Que a gente não conhecia Ali, ó Bonitinho, cara E um senhorzinho Vou conversar com o senhorzinho A gente tem que conseguir A nossa meta, né, mano Não é aqui Olha o tiazinho com o cabelo branco Já Vamos olhar o no lixo Do pessoal, ó Às vezes a gente encontra Às vezes não Vai aparecer um milhão de reais Vai que é, né Cara, disse que é no quarto andar Aqui Não É burro Tá, vamos sair daqui Que aqui não Deu bom Não deu bom Cara, a gente tem que achar o prédio Não é aqui Poxa vida Tem mais algum outro prédio Não tô sabendo Ih, mano Rafa Nunes Quem são os ETs ali, mano Deu treta Deu treta E a gente vai ter que salvar o professor, mano Atenção É o time galáctico Meu Deus, cara O cara foi com um zubate, moleque Um zubate Que eu vou peidar E ele vai morrer, mano Te liga só Caramba Peidei E ele morreu, mano Cê tá maluco Bom que a gente subiu com dois De nível com dois personagens Starlix e Budul Budul Só bora Se tu tá gostando Apoia aí, mano Assistindo a playlist Nos outros vídeos, né Se não chegou agora, né Pra te entender o que tá acontecendo, né A gente tá seguindo a saga bonitamente Eu sei que tem gente que já acabou Mas É, mano A gente conseguiu Trazer um episódio por dia Aí bonitinho, mano E espero que vocês gostem, né Subimos de nível Com o Pedroca e o Rap Boa Harden Não, não queremos Harden Não quero aprender Harden, filho Derrotamos o time Galáctico Cara, time Galáctico Não é de nada, mano Nem sei quem é esse time 1296 Já é alguma coisa Já dá pra conversar Caraca, mano Starlix vai evoluir Cara, conseguimos evolução E derrotamos o time Galáctico ainda, hein Que grande dia, família Que grande dia Talvez a gente não consiga chegar no segundo ginásio Mas, olha Nossa terceira evolução É um Staravia Staravia Ficou bonito, mano Ficou bonito Time Galáctico O time Galáctico vazou A Rowan Ou melhor O Rowan, né 90% são evolução Beleza Tá falando ali das evoluções Vai chegar um Goku Vai chegar um Goku Menino Menina Não tem nome Misterioso Misterioso É Bebe Balcapsulas to you Me deu umas balcapsulas Personalizar com stickers E completar o álbum, né Caraca, mano A mina me deu um Será que é aqui o prédio? Não, aqui a gente já teve Eu acho, né A gente já teve Não era aqui Ah, meu Deus Eu adoro quando eu clico errado E entra de novo no negócio Jubilife Seed, mano Era pra ser aqui Era pra ser aqui Que a gente entrava num Um prédio bonito Gostoso Inclusive eu acho que é aqui, ó Não É escola Confuso estou, galera Tá, aqui eu não posso ir A mulher vai me barrar Aqui não é Tem nada Pô, agora a gente pode entrar aqui Pô, palhacinho saiu, mano Pokémon Literary Bom Vamos olhar todas as plantas, né A gente vai ganhar alguma coisa De alguém Acho que não É um pão duro aqui, hein Pô, gastando energia elétrica ali, ó Ó, tem uns reporter Caraca, quer lutar aqui dentro, moleque Que doideira, gente Merrill e o Wooper Pokémon aquáticos Então a gente tem que ir com um golpe de lutador Se a gente for com um golpe de fogo Vai dar ruim Vamos de match punch no Merrill Opa, e vamos de golpe Opa, e vamos de golpe Thundershock No Wooper Será que vai dar KO Thundershock Eu acho que é efetivo, mano Não Caraca, tomei legal então, hein Critical Hit Parabéns pra mim, hein Caraca, eu vou perder o Mamako, mano Só porque é tipo água, né Tipo água contra fogo é muito forte Fiz nem cócega no bicho, moleque Ai, mano Vamos lá É, não Super efetivo, mas não morreu, né Caraca Eu vou Monferno já era, galera Ela foi pro infinito e além E o outro fez chover Que merda, hein Só bora Vai voltar E já era Morri Morri A gente vai ganhar, mano Era só pra trocar de Pokémon A gente cansa do Monferno Caraca, moleque Critical Hit Vai Starlix Que ganhou do Pokémon Do treinador lá Do líder do ginásio de pedra Ai O Starlix usou o Intimidate, mano Cê é louco Intimidou os bichos, hein Vamos ver que fim vai dar, mano Matei Já era GG Vencemos, mano O cara já contando vitória, tá ligado Vencemos Caraca Caraca, não fez nem cócega Mano, tem que matar de primeiro agora, gente Pelo amor de Deus Não foi muito efetivo, não Também não Dele já foi efetivo Tá, vamos ver se vai matar o Click Attack Quase Aqui, ó Ganhamos a luta, mano Tomara que tenha dinheiro Porque, olha Trabalho pra não ganhar dinheiro Não dá, né Não dá mesmo Subimos de nível com o Pedro Orca E a Biduí foi pro nível 3 ainda Caraca, hein 5.440 Mas valeu, mano Pela dificuldade, valeu E vai evoluir, mano O Rap vai evoluir Mano do céu Eu amo a evolução desse Do Rap Não, eu pa Não acredito Não acredito Eu parei a evolução dele Cara, eu parei a evolução dele Na moral Não acredito que eu fiz isso Enfim É por esses motivos Que a gente vai acabar a live por aqui Então não esquece de deixar o outro like Valeu Falou E fui E fui Não acredito que eu fiz isso E foi Eu amo a evolução dele